Muito bem, e o Shopcar está ficando por aqui nesta noite de sábado, 1º de maio de 1993, dia do trabalho. Amanhã, domingão, dia 2, muita gente trabalhando pra você. Um plantão Shopcar e muitas concessionárias de veículos nacionais importados, novos e usados. Aquilo que você precisa pra você. Pro seu carro, você vai conseguir via Shopcar, que é um programa muito, mas muito legal. Deixa eu avisar algumas coisas importantíssimas. Você não pode assistir o Shopcar ou não vai poder. Grava, usa o teu vídeo, porque o Shopcar vira uma revista eletrônica. Assim, você, com o vídeo, consegue detectar aquilo que você quer do meio automotivo aí na sua telinha, valeu? Outra coisa, amanhã, domingão, a relação de lojas, tanto do Shopcar como do ShopTour, vai estar no Estadão. No Estado de São Paulo, pra você poder conferir as melhores ofertas do meio automotivo. E a gente tá encerrando o programa nesta noite de sábado numa banca muito legal. A banca jockey, que fica em frente ao jockey e funciona todo dia até meia-noite. Aqui você vai encontrar revistas, jornais do Estado, tem o Guilherme, tem o Cícero, pessoas legais pra te atender. Sem contar que tem a nossa deliciosa Coca-Cola. Valeu? Bom, plantão do Shopcar, 813-3311, 813-3311. Na sequência, você vai conferir ShopTour. Pra você, um grande beijo e um forte abraço. Tchau!